Capítulo 6, versículo 10 de Efésios, que é o capítulo da armadura de Deus Hoje eu quero falar sobre o cinto da verdade Bom, vamos ler o trecho todo? A partir do versículo 10 diz assim Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso E contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Aí ele diz, está aí pois firmes Repete Singindo-vos com a verdade Singindo-vos com a verdade Singir Significa vestir ou apertar o cinto Colocar o cinto E por incrível que pareça O cinto que é a segunda peça da armadura Que eu quero falar para vocês hoje Ele era um dos acessórios mais importantes da armadura Por que o cinto é uma peça fundamental da armadura? Porque ele tem duas finalidades básicas Primeira delas Ele tinha a finalidade de apertar a couraça Para que a couraça não ficasse o que? Frouxa Sambando no corpo, né? E assim O soldado ficasse sem mobilidade Ou se sentisse incomodado E não conseguiria desempenhar O seu papel de soldado Segunda parte importante É porque ela segurava o que? A espada O cinto segurava a espada Que é a única arma de ataque do soldado O resto é só de defesa Então ele segurava a espada E mantinha a armadura No seu devido lugar Hoje em dia O cinto geralmente serve para enfeite Hoje em dia você vê o camarada com cinto grantão Igual de cowboy Um maior que o outro As mulheres gostam muito de cinto como acessório Acessório de beleza Acessório de beleza Então de acordo com a roupa que ela está Ela usa um cinto de uma cor Uma fivela de um jeito Combinando capuceira com brinco Então virou um artigo de beleza De enfeite Como muitos cristãos dentro da igreja Que infelizmente A verdade de Deus para ele tem sido um enfeite O nome do escudo é Verdade Verdade Singivos com A verdade Quem é a verdade? Jesus Quando ele definiu quem ele era Ele não diz assim Eu sou o caminho Eu sou A verdade E a vida Então quando se fala de verdade Você está falando de Jesus Que é o oposto do diabo O diabo é o pai da mentira Ele é o autor da verdade Ele é a própria verdade Então esse cinturão Chama-se verdade Quando ele convida você Para colocar a verdade Na sua vida Apertar a verdade Na sua vida Deixar a verdade Apertada Junto com você Ele está querendo dizer o seguinte A única maneira Da sua fé Não ser uma fé frouxa A sua armadura Não ser uma armadura Frouxa É você estar firmado Na verdade Que é Jesus Não há outra verdade Não há outro caminho Não há outra vida Não adianta É a única maneira Agora Vamos ver se você entende A essência Do que Deus quer Te passar nessa noite Quando você Aperta demais o cinto Como é que você fica? Hum? É horrível Meu Deus do céu Ou quando você come Um pouquinho demais Você tem que ajustar ele Ao tamanho que o abdômen Ficou É ou não é? Então você tem que soltar Um pouquinho E colocar um fúria Então ele já fica mais confortável Então o que eu quero dizer Para você é o seguinte O cinto ele tem um ponto certo A verdade Ela tem um ponto Certo Então você não pode nem usar O cinto muito apertado Que faz mal Você fica Incomodado E também se você deixa O cinto frouxo demais Como é que você se sente? Incomodado Do mesmo jeito Parece que você está desprotegido Parece que tem alguma coisa errada Eu estou falando Que o nome do cinto É verdade E que a verdade é Jesus E que a verdade Tem um ponto exato A verdade na minha vida Não pode ser nem muito apertada E nem muito Frouxa E a coisa mais difícil Que tem Meu Deus do céu É você encontrar Uma pessoa Equilibrada Dentro da igreja Cuja verdade Cujo Jesus Traga para ela Um equilíbrio E não um desequilíbrio Você encontra pessoas Ou que a verdade É muito apertada É aquela pessoa fanática É aquela pessoa Que não pensa Que não raciocina Então ela usa a verdade Para tudo E ela parece que saiu Do planeta terra E ela se tornou Uma pessoa fanatizada A verdade apertou demais Fez mal para ela Em vez de fazer bem Ou ela deixa a verdade Frouxa demais E ela se torna Um cristão libertino Um cristão que não tem Compromisso nenhum Com a verdade Então é 8 ou 80 Dificilmente Você encontra Um cristão no ponto Vamos colocar Dessa maneira Então Eu sei disso E principalmente Quem vai começando Novo na fé Você tem que ter muito cuidado Porque você tem que entender Que quem está lá fora Não tem a mesma visão Que você tem Quem está lá fora Não tem a mesma cabeça Que você tem Você conheceu a verdade Ela está fazendo bem para você Ela está sendo maravilhosa Para você Mas quem está lá fora Ainda não conheceu a verdade E não adianta você querer Que ela entenda O que você entende Ou que ela pense Como você pensa É muito comum No começo A minha mãe era assim Coitada Então no começo De igreja A pessoa Ela se aperta Tanto aquela verdade Ela pega o cinto E aperta tanto Que todo mundo Está errado E só ela Está certo Tudo é o diabo É ou não é? Chega em casa O marido é o satanás O filho é o diabo O fulano Está todo mundo errado E só ela Está certo Então em vez De ela aproximar As pessoas da verdade O que ela faz com as pessoas? Ela afasta as pessoas da verdade Ela afasta as pessoas Ouça Há homens Que não se converteram a Jesus Por causa do mal testemunho Da esposa Mal testemunho Da esposa Posteriormente A gente vai descobrir Por que o camarada Demorou tanto Para se converter Aí ele diz assim Não porque a minha esposa Não tinha o que? Sabedoria Eu chegava em casa E abria a cervejinha Ela falava assim Está amarrado o Zé Pilintra O camarada nem sabe Quem é o Zé Pilintra E nem sabe o que é Está amarrado Ele falou assim Por mim Chamava Edson Ela mudou meu nome Zé Pilintra Mas por falta do que? A verdade nela Ficou muito apertada Desequilíbrio É ou não é? Levava sal ungido de casa E tacava na cama E estava amarrado Hoje esse diabo Vai ser queimado Aí o marido ia deitar Aquela cama cheia Aquela coisa toda derretida Em cima da cama Então a verdade tem um ponto Tem um equilíbrio Ou então é aquela pessoa Muito liberal O cinto muito frouxo Ela veio para a igreja Mas ninguém nem sabe Que ela se converteu Porque entre ela e o mundo Também não tem diferença E uma continua sendo A mesma coisa que ela lá fora Mesma coisa Continua o cinto frouxo Do mesmo jeito Ou seja Não há verdade A palavra de Deus Não mudou em nada Não fez nada Na vida dela Você quer ver uma coisa Como é verdade? Tudo tem um ponto Tudo tem um ponto Se você pega um doce Você exagera no açúcar Você coloca açúcar demais Como é que fica? Vira um melado Fica uma coisa ruim Intragável Porque você passou do que? Do ponto Você está cozinhando E você exagera no sal O que acontece? A pessoa primeiro Aquela coca Agora já faz careta Porque passou do ponto Não é uma realidade? Temperos Está temperando uma saladinha Enche, enche de vinagre Vinagre, vinagre Vinagre, vinagre Não vai comer Não tem quem consiga Então tudo que passa do ponto Fica horrível Não é uma realidade? O café tem um ponto exato Você vê que o café Quando você ferve demais Como é que ele fica? Estraga Ele tem um ponto Aquele ponto Que quando o cheirinho dele Começa Hum Ele fica irresistível Mas você vê que Você fez o café Se você for requentar ele E deixar passar do ponto Fica uma coisa Você não suporta nem sentir o cheiro Tudo que passa do ponto Estraga Tudo tem um ponto O ferro tem um ponto De fusão O ferro, o metal É uma temperatura exata Para ele derreter Se não chegar naquele ponto Não derrete Não adianta Então tudo há um equilíbrio Tudo que se faz demais Em excesso Estraga Eu estava vendo uma reportagem De um preparador físico Dizendo o seguinte Que esses super atletas Depois que eles pararem As suas atividades físicas Nunca mais eles serão Pessoas normais Por quê? Porque eles fazem Uma carga de exercício Maior do que o que o corpo Suporta Eles colocam músculos Dos nervos Deles No limite Então queira ou não Tudo que extrapola Acaba trazendo Uma consequência Traz uma consequência Tudo Jejum demais Vou te contar uma experiência minha Pessoal E aí que entra a verdade Apertada demais O cinto muito apertado O desequilíbrio A falta de sabedoria A fé sem inteligência Eu era solteiro ainda Lá na igreja de Capal Na igreja onde eu conheci Minha esposa Ela deve lembrar disso Eu fiz um propósito Lembra que era uma fogueira santa E a minha Na sede de abençoar o povo Eu falei assim Olha nos últimos três dias Da fogueira santa Eu vou ficar três dias Sem comer e sem dormir Só que Eu já vinha de 21 dias De jejum de pão e água Que já não é aconselhável Aí eu falei Eu vou dobrar meu sacrifício Aí nos três últimos dias Eu falei assim Eu não vou comer nada E vou ficar três dias Sem dormir Pelo amor de Deus Eu cumpri a minha palavra Porque eu prometi pro povo O dia que eu cumpri O que que eu fiz? Fiquei três dias Sem comer Verde já E três dias sem dormir Como eu era solteiro Eu morava na igreja À noite eu ficava rodando Em volta das poltronas Igual um doido Pra não dormir O que que eu marquei Que o povo Falei assim No dia de cumprir o voto Eu vou ser o altar Eu vou ser o sacrifício Vocês vão colocar o voto Em cima de mim E dito e feito Eu deitei no altar Pra pessoas colocar o voto Não lembro mais de nada Que aconteceu Eu lembro que eu deitei O resto eu já não lembro Isso é equilíbrio ou desequilíbrio? Desequilíbrio É uma fé Grande Porém sem Sabedoria Sem inteligência Tudo que é demais faz mal Tudo que é demais faz mal Ouça Você cristão Você que está em casa me ouvindo Tudo que é demais faz mal Tudo Tem gente que ora, ora, ora O dia inteiro De manhã, tarde, noite, madrugada Mas não age nada Muita oração sem atitude faz mal Tem gente que jejua, 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 jejua Só falta virar um zumbi Antes de jejuar Até isso meu caro Tudo que é demais faz mal Tem gente que vem na igreja todo dia Se duvidar vem de manhã, de tarde Volta à noite Dez vezes por dia Segunda, terça, quatro, quinta, sexta Sábado, domingo Não é a quantidade de vezes Que vem na igreja que muda a situação Mas é a qualidade de fé Que se aplica no que você faz É que muda a situação Na vida tudo tem que ter um ponto Tudo tem que ter um equilíbrio Tem que ter uma coisa adequada A fé tem que ser equilibrada Entende o que é o cinto? Ele tem que estar no ponto exato Para fazer a armadura ficar firme Não ficar frouxa E também não ficar muito apertado A ponto de não conseguir andar Não Eu tenho que ter equilíbrio Eu tenho que ter equilíbrio Em tudo que eu faço Nas atitudes que eu faço Nós temos notícias de cristãos Na Coreia Que teve uma enchente E eles queriam voltar Para a sua aldeia E não podiam Porque a barragem do rio estourou A ponte caiu E eles não conseguiam voltar Ou que é a fé fanática Sem pensar Sinto apertado demais Eles disseram assim Está escrito que Pedro Andou sobre as águas E deram as mãos e oraram E falaram assim Se a Bíblia é verdadeira Nós vamos caminhar Sobre as águas agora E entraram O grupo todos Nem o corpo deles acharam Porque é uma fé sem o quê? É o cinto apertado demais É a verdade desequilibrada É a fé sem inteligência É a fé sem sabedoria Você vê que o bispo Macedo Parte forte nisso Fé com inteligência Deus está levantando Um povo equilibrado Um povo que sabe discernir Entre o que é certo e o que é errado Um povo que sabe caminhar Com as próprias pernas Todas as religiões do mundo Elas se promovem Controlando as pessoas Controlando as pessoas Fanatizando as pessoas Escravizando as pessoas E fazendo das pessoas marionete Vem para cá Ela vai para cá Vai para lá E a pessoa sem pensar Vai fazendo uma série de coisas Que não traz benefício nenhum A fé sem sabedoria É uma coisa tão séria Que ela faz uma pessoa Coitada Ficar com sequelas Para o resto da vida Porque foi subir Uma escadaria De uma igreja De joelhos Ficou com artrite Atroz Para o resto da vida Acabou com a cartilagem Do joelho Por causa de uma fé Sem sabedoria Por causa de um cinto Apertado demais Uma verdade Que virou mentira A fé faz uma pessoa Se expor ao ridículo A fé irracional Faz um camarada Colocar uma bomba Do copo E se explodir Dentro de um shopping E achar que está Indo para o paraíso Com 70 virgens É isso que o cinto Apertado demais faz Qual é a finalidade De Deus trazer você para cá Ele quer que a verdade Seja uma bênção Na sua vida Ele quer que Jesus Seja uma bênção Na sua vida Um Jesus Que vai somar E não vai diminuir Um Jesus Que vai multiplicar E não subtrair Um Jesus Que na sua vida Vai ser uma verdade Vai fazer a palavra De Deus funcionar Para valer Amém gente Tudo em excesso Faz mal E tudo Que também É pouco Vai fazer falta Tem que ter um equilíbrio Tem que ter um ponto Exato Você vê que A característica do cinto Ele fica muito Colado ao seu corpo Ele fica muito justo Ao seu corpo Assim tem que ser O relacionamento Entre a criatura E Jesus Que é a verdade Ela tem que estar Assim uma pegada Os dois tem que estar Como? Juntinho Unha e carne Vamos colocar dessa maneira Igual o cinto E a calça Assim olha Apegado um ao outro O dia todo A verdade tem que estar Comigo Unha e carne Mas uma verdade Que me faça pensar Porque se a verdade Está comigo o dia todo Qualquer momento Daquele dia Amanhã Tá de noite Madrugada Eu vou saber Usar minha fé Sob essa verdade E ela vai trazer Benefício pra mim Deus quer um povo Que pense Um povo que esteja Bem calçado Com a palavra de Deus Um povo que a armadura Não esteja frouxa E nem apertada Mas um povo Que esteja no ponto certo Que quem lá fora Olhar pra você Diz assim Poxa essa pessoa E sabe que ela está falando Ela não dá Como os demais cristãos Que eu conheci aí Que não sabe Que está falando Não, ela sabe Que está falando Ela sabe de quem Ela está falando Ela fala com autoridade Ela fala com propriedade Ela não está inventando E é isso que faz As pessoas lá fora Conhecerem essa verdade Você tem que ser Uma pessoa agradável Quem está lá fora Não se converter Ou vai se converter Através do seu bom testemunho Através de uma boa verdade Na sua vida Amém? Obrigado Obrigado